O Amém. 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 Adiós a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Amém. Amém. Amém le dijo entonces a Jesús, oye, allí fuera está tu madre y tus hermanos. ¿Y quieren hablar contigo? Y Dios respondió al que se lo decía. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señaló con la mano a sus discípulos. Dijo, Estos são Minha mãe e meus irmãos Pois todo, o que cumpre A voluntad do Padre que está no céu Ese é Minha irmã Minha irmã E minha mãe Minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha irmã É uma alegria celebrar a presente na Santa Madre É uma festa É uma festa Muito antigua A Igreja Católica Romana 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 E, então, as comunidades bastante, digamos, económicamente altas, foram utilizando a planificação familiar ao extremo que se esterilizaram e se envelheciaram. E, portanto, é uma das razões também das violações, do sur ao norte, porque todo o sur da Terra, que está na grande parte do sur, está vibrando hacia o norte, porque o norte se quedaram sem multiplicar a igreja humana, a las barras, ¿verdad? E, portanto, ter as marias com bastante niños, que se esperavam. Quando os dão a vocês assim? Quando os dão a vocês uma grande esperança, ou não? E, portanto, os dão a vocês, se calientam a cabeça a vocês, e, se me dão algo, eles ajudam, deixam a vocês, e, portanto, em casa onde há mais niños, entraram muito tempo, porque os maiores já estão aburridos, e como? E, portanto, os meus filhos, já, pelo menos, os senão vão a vocês, porque já, aí vão, aí vão, por exemplo, um pouquinho de alegria, como dices, de góxico, 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 que tem que pensar a... a los góxicos de la casa, o papá e o mamá. Eu penso que, ao celebrar essa apresentação da minha mãe, vamos a... aprender por toda a... toda a infância, em meu mundo, todos os infantes, que toda a niñez, é o mundo, que precisamos orientar-los hacia a Deus, que toda a... os niños puedan conhecer a Jesus, ao verdadeiro único de la Bíblia, verdade? Porque a infanta Maria, a santa infanta Maria, verdade? A que celebramos agora, un dia da feira, o templo, o coração da pessoa...